Meus amores, tudo bem? Por aqui hoje é sábado, tá? Eu acabei de ir ao mercado, né? E agora eu tô... Vou colocar aqui na mesa os ingredientes, que eu vou fazer ovos de Páscoa, tá? De comer com a colher. Todos os anos, dos últimos anos pra cá, dos últimos três anos por aí, é eu mesma que tô fazendo os ovos de Páscoa aqui em casa, tá? Porém, pessoal, eu sempre explico pros meus filhos, e nós também sabemos, que o motivo principal da Páscoa não tem nada a ver com o ovo, não tem nada a ver com chocolate, e sim, né, nada a ver também com o coelhinho da Páscoa, mas sim, o dia de Páscoa a gente comemora o quê? A ressurreição, né, pessoal? A gente sabe, a gente conhece a Bíblia, a gente sabe que não tem nada a ver com o coelho, nada a ver com chocolate. Porém, meus filhos, eles saem, eles veem os ovos de Páscoa no mercado, eles veem as crianças da rua, talvez, comendo, eles ficam sabendo que tem chocolate. E quem que não gosta de ganhar um chocolate? Né, pessoal? Então, só explicando, né, que eu faço os ovos, eu faço chocolate, não na intuição de comemorar o coelhinho da Páscoa, né, pessoal? Como muitos dizem. E sim, a comemoração da ressurreição de Cristo, tá? Eu tenho que falar isso, eu tenho que falar a verdade, porque os meus filhos, eles amam também chocolate, assim como eu, também amo chocolate, tá? Pessoal, a gente tá fazendo, tá? Mas a gente sabe que o intuito nosso é de comemoração à ressurreição de Cristo. Eu não posso fugir a palavra da Bíblia, tá bom? Então, tô fazendo aqui, meus amores, só pra explicar rapidinho no início do vídeo, né? Tô fazendo aqui ovos de comer com a colher, tá? Porque eu amo, os meus filhos amam, o nego também gosta muito. Então, eu resolvi fazer. Ao total, pessoal, eu gastei 130 reais, pra vocês verem, eu vou fazer 5 ovos. A minha intuição é fazer 5 ovos, tá? Grandes, que esses não são pequenos, eles são grandes. E se for pra comprar um desses aqui na minha cidade, ele vai custar 50, 60 reais cada ovo. Então, imagina, se fosse já 50 reais, já dariam 250 pra todos nós aqui em casa. A gente fez esses ovos, né? Eu tô fazendo pra comer amanhã, que é domingo, né? Depois do almoço, na sobremesa, tá bom? E, olha só, agora eu tô colocando... Eu fiz com o recheio de brigadeiro. É uma coisa, assim, bem simples, tá, pessoal? Eu coloquei chocolate, né? Fiz os ovos. Fiz o brigadeiro, que é creme de leite, leite condensado e nescau. É só isso aí, leva no fogo, deixa ferver até ele engrossar. Aí eu esperei esfriar, tá bom? Pra colocar, porque senão ele derrete, né? O chocolate. Coloquei aqueles confetezinhos por cima. Coloquei bis, coloquei um ouro branco. E olha que belezinha que ficou. E, meus amores, por aqui, eu fico por aqui, neste dia de sábado com vocês. No domingo a gente vai descansar, tá bom? Já tô embalando aqui essa parte. E na segunda-feira eu vou voltar com vocês lá no rancho. Nós tiramos mesmo esses dias, pessoal. Vamos tirar pra descansar. Porque vocês têm visto o tanto que nós temos trabalhado, tá? Então, meus amores, esses foram os chocolates. E até segunda-feira, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vocês estavam com saudade de nós? De mim? Eu tava com saudade já de gravar. Eu fiquei dois dias sem postar vídeo, nem sábado e nem ontem, que foi domingo. Hoje é segunda-feira. Como eu mostrei aí no início do vídeo, no sábado eu fiz o chocolate pra nós e pras crianças lá em casa, tá? Aí eu peguei um chocolate, fiz um a mais daquele lá, levei pro menininho, que é amiguinho das crianças ali do lado de casa. Aí no outro dia a mãe dele foi lá em casa, levou uma caixa de bombom. E aí no mesmo dia eu peguei, também fui no mercado, peguei umas caixas de bombom, entreguei ali pras minhas vizinhas e todo mundo se trocou chocolate ali e foi uma festa. E aí a criançada ficaram tudo na rua brincando e a gente pegou mesmo pra descansar, tá? Eu e o Nego tava bem cansado, bastante cansado mesmo, porque vocês sabem que nós estamos trabalhando bastante por aqui. Ainda tem alguns dias que de manhã eu fico em casa, né? Que nem hoje, hoje de manhã eu fiquei por casa, agora que já é depois do almoço, tá? Os meninos e a Esther já foram tudo pra escola. Hoje de manhã eu ia vir, pessoal, junto, mas eu tava com muita roupa lá em casa pra pendurar. Aí eu perguntei pro Nego se o Pastor Rafael ia poder vir junto pra dar uma força pra ele, ele veio, sabe? Daí por isso que eu não vim de manhã. Se caso ele não pudesse vir, né, aí eu vinha junto com o Nego pra dar uma força e uma ajuda por aqui. Mas como o Pastor Rafael conseguiu vir, ele tá por aqui. Ele foi ali em cima mandar mensagem, que aqui só pega mais ali em cima. Que aqui não tem internet ainda, né? Depois eu mostro ele aqui pra vocês. Vou deixar o canal dele também, pessoal, fixado aqui nos primeiros comentários e na descrição do vídeo. Tá? Ele abriu um canal recentemente por esses dias. Vamos lá dar uma força pra ele também, né? Assim como ele tá vindo nos ajudar, nós ajudamos ele. E em nome de Jesus todo mundo recebe a vitória, tá? Eu mostrei só no iniciozinho ele com o Pastor trabalhando aqui. Daí vai tá, o Nego vai tá mostrando no canal dele também. É a parte da... Como que fala? A parte do negócio concreto que vai fazer ali pra sustentar a caixa d'água, tá? De nessa parte vai ficar... O Nego vai mostrar essa parte. É... E hoje também o Pastor Rafael já iniciou aqui. Eu já mostro pra vocês lá dentro a parte da instalação da luz. A parte da rede ali, sabe? Ele entende assim e tá fazendo ali. E se ainda der tempo hoje, acho que eles vão colocar já o fio lá no poste. Não sei se vai dar tempo tudo de hoje, tá? Porque tem bastante coisa, né? Que faz uma coisa, faz outra. E quando vê, o tempo já foi e passa muito rápido, pessoal. Eu vim aqui, eu quero fazer algumas coisas por aqui. Eu quero ver se eu vou conseguir fazer. Eu já queria pegar de volta essa galhada aqui, sabe? Já ir ou queimando ou ir cortando. Muitas de vocês me alertaram e alertaram lá no canal do Nego também sobre os galhos mais grossos, né? Pra gente guardar pra queimar no fogão a lenha. Nós vamos fazer isso, tá, pessoal? Essa parte que a gente queimou tudo por aqui é que tava tudo embolado com... É... Com... Como que fala? Com cipó. Que aqui tem muito cipó, sabe? Que daí não tem como... Como você cortar e tirar e deixar separado pra lenha. Que tava tudo amarrotado, sabe? Mas os galhos mais grosso... É... A gente vai guardar, assim. A gente vai cortar, vai arrumar um cantinho mais pra lá. Pra deixar arrumadinho, assim, a lenha pro fogão a lenha, né? Que ainda não foi feito aqui, mas logo, logo a gente vai fazer também esse fogão a lenha. Depois que terminar a parte do chão, do piso aqui da área, tá? Então, meus amores, vou parar de ficar falando aqui. Vamos embora pro vídeo já. Eu vou mostrar a instalação ali pra vocês. E vou ver se eu consigo fazer mais alguma coisa por aqui hoje. Porque já são duas e pouco da tarde. Eu vim pra cá. Tipo, eu fiquei de manhã lá em casa, fiz as coisas. E era meio dia e meio, o nego foi me buscar. As crianças foram pra escola. Eu fiz almoço, né? Trouxe aqui pra eles. Eles já almoçaram. Eu não almocei ainda, eu não tô com fome. Daqui a pouco eu vejo se eu como alguma coisa ali. E daí, pessoal, eu cheguei aqui e esqueci que tinha que ter trazido já a parte do jogo do banheiro. O vaso, a pia, o balcãozinho também. Pra medir, pra fazer a medida ali pro encanamento ficar bem certinho, sabe? Aí eu voltei lá em casa, peguei o vaso, a pia, tudo a parte do jogo do banheiro e trouxe pra cá. Então, já tá tudo ali dentro. Pra fazer a medida bem certinho, sabe? Dos canos ali, pra não ficar nada fora do lugar, né? Então, meus amores, bora pro vídeo. Aqui ficou as panelas ainda aqui em cima, que eles tinham almoçado. Daí eu só arrumei aqui e cobri com um paninho, tá? E aqui, ó, o pastor já tá fazendo a parte da instalação. Aqui, ó, pessoal, vai ficar esses disjuntor aqui, que é da casa, do chuveiro e das lâmpadas. Tá tudo separado ali. Aí essa parte aqui, ó, que é a rede, né? É a parte principal, vamos dizer assim, que vai vir a luz de lá e vai vir aqui nessa rede, que são os dois fios, né? Aí ele já tá puxando aqui pra fazer as tomadas, sabe? Ó, ele pega, né, emenda lá e traz pra cá, ó. Aí ele fez esse daqui, puxou a parte da rede aqui, ó, vai até lá no final da casa, né? Vai bem lá no finalzinho e colocou esse aqui já também, ó. Foi feito duas tomadas já. Tá aqui, ó, esses fios. Esses são um pouco mais finos. Esse aqui de cima é aquele fio bem mais grosso, que vai ser usado também no chuveiro, que é esse aqui mais grosso. E na parte da cozinha pro forno, o forninho elétrico, sabe? Também vai ser desse grosso aqui. Ó, eu deixei aqui no cantinho já, é, o negocinho do jogo do banheiro completo aqui. Esse aqui eu nem abri ainda. É, a gente vai abrir quando for colocar ali, quando for precisar medir ou colocar. Esse daqui é o armarinho, que vai na parte de baixo da pia, sabe? Vai a pia, né, do banheiro ali. Daí vai aquele armarinho, que é esse daqui, ó, vai por baixo. Aí aqui pra ele medir bem certinho, né? Ó, que aqui eles já aumentaram o cano. Que acho que foi o nego que emendou. Foi você que fez. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ok, essa é emenda? É. Não, só que eu não colei, né, ali, esse eu vou colar, né, porque é por baixo, né, que eu falei. Só que tem que medir, né? Isso, só que eu medi já. Acendeu o flash. Porque ele tá comprido o cano, o vaso foi um pouquinho mais pra lá, mas agora é mais curto. Mas acho que vai. Não vai dar boa aí. É, pessoal, não vai ficar assim desse comprimento, tá? Só foi colocado aqui, mas vai ter que medir e cortar, sabe? É, vai ter que medir depois que pôr o... Assim, dá pra medir? Vai ter que ser mais pra cá. Isso, só que aqui, ó. Vai ter que ser aqui, ó, porque é por causa do reboco. Ele vai mais o reboco, né? Vai ter que trazer, tipo, o cano encher de terra ali, ó, trazer o cano um pouquinho pra cá. Pra o cano ficar mais pra cá, né? É, daí ele corta, pessoal, depois o cano, né? Ele só fez assim pra... Pra ficar aqui na altura. Esse cano aqui também vai ter que cortar aqui, fazer mais pra baixo, porque a caixa acoplada... É, o cano da caixa acoplada é embaixo, sabe? É na parte de baixo. Então, esse aqui vai ter que ser cortado, vai descer até aqui assim, mais ou menos. Vai descer bem até embaixo. E a parte dos encanamentos tá quase tudo, ó, aqui. Esse daqui já é o do chuveiro, ó, que foi feito aqui também. Aqui vai ser o registro do chuveiro. Vai ser por aqui. Aí, o chuveiro, pessoal, vai ficar aqui, ó, perto do ralo, tá? Não vai ficar nesse outro canto, vai ser aqui nesse canto de cá mesmo. Aí, aqui vai a pia. Aí, ele vai puxar o cano aqui, que vai pra cá, tá? Aí, vai ter ainda, pessoal, eles ainda vão fazer aqui no chão o cano que sai a água da pia, entendeu? Que vai ser só furado aqui, levado lá pra trás. Que vai emendar com aqueles outros e vai lá pra baixo. Ah, de aqui, meninas, vocês também alertaram. Nós tinha até esquecido. Vai ter um ralo aqui também pra levar a água dessa parte aqui. Porque agora que vai ficar tudo aberto, né? Não vai ter box, não vai ter nada. Mas quando a gente puder colocar, nós vamos querer colocar um box ali. Aí, pra quando lavar aqui, não vai ter como a água tá indo pra lá, entendeu? Por isso que tem que ter um ralozinho aqui, né? Aí, vai ser feito um ralo ali também. Olha, o nego já tá começando aqui a fazer o buraco pra... Pra ir o ralo, pra ir a água pra lá. Que também não fica aparecendo o ralo, né? Que do armarinho fica ali. E a porta vai, acho que, abrir pra cá. Aí, dá certo. E o pastor Rafael tá lá. Já falei do teu canal aqui, pastor. Paz o senhor pro povo. Paz o senhor pro povo. Pastor, já tá lá em cima, tá ajeitando aqui os fios. E eu vou deixar, pastor, o... Eu falei que ia deixar nos comentários fixado e na descrição. O link do teu canal lá, o povo lá. O povo dá uma força lá. Bastante gente falou que o pastor é benção de Deus, tá vindo aqui ajudar. Ajudar uns aos outros, né? Vai ficar bom. Na inauguração, eles vão tá aqui com a missionária Jaqueline. Eles não viram ainda a arma. O pastor, gente, ele deixa uma palavra abençoada lá no canal dele. Só não peço pra ele cantar. Cantar, não adianta. Ele é tanto aqui, meu Deus do céu, dá vontade de ir embora. Mas agora, pregar, ele deixa uma palavra de Deus lá, bem, Deus do céu. E agora? O que o pastor diz aqui? Eu quero ver ele cantando. Eu quero ver ele cantando, porque ele falou que canta, que não é melhor que um passarinho. Eu quero ver ele cantando. Tem que botar os dois pra cantar aqui agora. Ele falou que quando ele cantar, a Bruna Carla, o Chico Cavalhar, isso não é, vai tudo trabalhar de faxina. A Lauriette perde feio pro nego. Ah, perde. Eita, povo, velho. Aqui, cadê aquelas cordinhas onde que eu coloquei? Aqui, ó. Ó, pessoal, essa cordinha aqui, é... Sábado, né, São No Mercado, eu peguei essas cordinhas aqui pra eu fazer umas parteleiras com tábua em algum lugar aqui da parte que vai ser na cozinha. Eu ainda vou ver bem certo aonde. Aí eu vou fazer... Vocês lembram daquela que eu fiz lá em casa, na lavanderia, que tem uma aí na cozinha, eu fiz uma pra colocar os temperinhos da cozinha lá? Então vai ser assim que eu vou fazer com tábua, sabe? Fazer assim uma parteleira com tábua, bem comprida. Eu vou ver aonde que eu vou fazer ainda. A gente vai dar uma olhada aqui também pra ver aonde que vai ser colocada as tomadas, aonde que vai ser colocada o forno. E o nego tava querendo fazer uma mesinha também pra colocar o filtro de barro, que a gente também ganhou. Mas a gente vai ver aqui o lugar bem certinho. Ó, pessoal, eu ia pegar a tábua e fazer uma parteleira agora que eu falei pra vocês, mas não vai ser nessa parede aqui, ó. Que nessa parede aqui, eu vou ver se cabe a parte daquele armário que a gente tem lá em casa e a pia. Aí aqui nessa outra parede, que aqui vai ter que ter uma parede, que ainda não tem aqui a parede, sabe? Mas aqui ia ter que ter uma parede aqui pra fazer a divisão do quarto com a cozinha. Ia ser nessa parede aqui que eu ia tentar fazer a parteleira, sabe? Mas por enquanto não tem parede, então não vai dar pra mim fazer. Eu vou deixar sem fazer mesmo. Eles tão arrumando o cano ali do banheiro. Aí eu não sei também se aqui, ó, nessa parede aqui vai caber. Aquele armário que eu tenho lá e a pia. Porque é bom que fica o fogão do lado da pia aqui dentro também, né? Apesar que aqui eu não vou usar muito. É, o que mais vai ser usado vai ser aqui fora, né? Que vai ser o fogão ali e a pia pra cá. Vai ser ele fora. Mas aqui o bom seria o quê? Deixar o fogão do lado da pia, né, pessoal? Eu vou... A gente vai dar uma medida, assim, calcular. Pra ver se... Se vai dar certo de deixar a pia. Tipo, a pia do lado do fogão, entendeu? Nessa parede aqui eu não sei se vai dar. Mas ele vai ter que ter outra parede aqui, ó. Entendeu? Nessa parte aqui. Eu sei que não foi quem eu sou. Eu, de repente, tenho que ser a pessoa que pode ter. Eu me sei tão utilizado porque eu deixo você. Eu espero que de algum jeito eu possa fazer tudo bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E guardar essas coisas. Que nós já estamos indo embora. Nós vamos lá levar o pastor embora. E daí vamos passar no material de construção. Que ainda faltou algumas coisas de cano. Ainda aí. Aqui já está fechado. E hoje não vai dar para fazer mais nada. Tá? Eu ia mexer com aquela galharada lá. Hoje nem deu tempo mais. Nem fiz mais nada. Que vai ficando. Qualquer coisa. Se não conseguir terminar a tempo. Depois que a gente vir morar para cá. A gente vai limpando. E vai ajeitando. O mais importante mesmo. É deixar prontas as coisas da casa. Os encanamentos. A parte da instalação. Agora que é o que falta. E agora a gente vai para casa. Já vou logo finalizar o vídeo. Aqui eles ainda vão encher de concreto. Vai ser outro dia. Eles já fizeram. A parte da caixaria aqui. Para colocar a caixa d'água lá em cima. Daí vai ser assim. Aí essa parte aqui do piso. Não sei se a gente vai conseguir fazer antes. E vir morar para cá ou não. Se caso a gente conseguir a gente faz. Se não der para fazer antes. A gente faz depois. Porque nós estamos logo querendo vir morar para cá. Sabe? E vamos fechar a janela aí. Ai ficou tão linda essa janelona. Só as fresta que ainda não foi tampada. Ai que gostoso gente. Eu não vejo a hora de vir morar aqui. Pode ver que tem bastante frestinha ainda para tampar. Mas esse daí a gente vai tampando. Ai senhor. Não vejo a hora de morar aqui. Porque aqui é tão gostoso. É tão tranquilo. Sabe? É um ar diferente. É um ar gostoso. Como eu sempre falo para vocês. Cadê o cadeado? Está aqui. Está aqui. Fechar a porta aqui com o cadeado. O nego vai ter que reforçar. Essa. Essa tranca aqui. Mas já vou fechar. Já vou trancar aqui. O pessoal promessa para casa. Por enquanto está só essa tranca aqui. Tá? Mas o nego quer fazer mais uma tranca aí. Para... Aqui olha. Ele até começou a furar aqui. Para colocar uma corrente. Sabe? Uma corrente mais grossa. Passar um cadeado grande aqui. Que fica mais protegido também. Né pessoal? Nosso ranchinho. E o rancho da... Como que é pessoal? O rancho da providência. Ai meus amores. Eu tenho uma coisa maravilhosa. Que uma benção muito grande para contar para vocês. O pessoal estava ali cantando ali dentro do carro. Derrissado. Gente dele. Ele é bem animado. É... Pessoal. Uma grande benção que eu tenho para contar para vocês. Tá? Eu nem acreditei. Gente do céu. Essa inscrita minha. Tá pessoal? Eu só vou... É... Privar ela de falar o nome dela. Porque ela me pediu para mim não falar o nome dela. Então. Eu vou respeitá-la. Tá pessoal? Ela não mora aqui no Brasil. Tá? Só vou falar assim. Ela mora bem longe do Brasil. E... Eu não acreditei gente. Quando ela falou que ia me dar isso. Pessoal. Eu não acreditei mesmo. Ela me surpreendeu. É... Com a placa pessoal. A placa do rancho. O rancho da providência. Ela falou para mim. É... Fazer um orçamento. E ver o valor da placa. Que ela quer dar a placa para nós pessoal. Ai gente. Eu estou tão feliz. Porque... Tem vindo coisas assim. Que está me surpreendendo. Sabe? É só Deus pessoal. Porque Deus. Ele é tão perfeito. Tomar água para tirar o rosto. Pessoal. Hoje eu tive que parar de conversar com vocês. Eu estava contando. Do negócio da placa. Glória a Deus. A gente ganhou isso. Deu uma benção de Deus. Tá? Parei de conversar com vocês. Que bem na hora que eu abri o portão. Aí eu já vi mensagem e ligação. Do meu celular do colégio. Tá? Então eu já atendi rápido. E já mandei mensagem. Corri atrás. Aí a mulher daqui do colégio. Falou que era o Cainan. Está aqui. Graças a Deus. O pessoal ali está melhor. Tá? Está meio branco ainda. Coitadinho lá. Tudo bem? Cainan dá oi? Tudo. O carro está parado aqui, pessoal. Por isso que nós estamos todos assim largados. Porque a Esther está aqui comigo também. Está comendo salgadinho. Diga. O Júnior, meninas. O Júnior já foi de ônibus para casa. Ele está a caminho de casa no ônibus. O Cainan estava no hospital com a... Com a... Pedagoga. Pedagoga, né? Com a pedagoga do colégio que levou ele. Ele não estava bem. Estava com muita febre. Estava passando mal. Aí eles levaram o Cainan no hospital para consultar. Que aqui os colégios são assim. Eles pedem permissão. Quando vai fazer a matrícula da criança ou do jovem. Sabe? Que se não estiver muito bem. Eles levam para o hospital até os pais chegarem. É. Então aqui é assim. Mas graças a Deus ele está bem. Eles mandaram ele ficar dois dias de atestado em casa. Para eu cuidar dele, né? Que ele não estava muito bem. Está com suspeita. Suspeita, tá? Pessoal de dengue. É... Só que a princípio ela falou só para cuidar. É. Se der algum de sintomas a mais. Mas aí é para voltar para o hospital. Tá? Então a gente vai ficar de olho nele, né? Se Deus quiser não vai ser nada. Em nome de Jesus. O nego parou aqui agora no material de construção. Pegar uns pedacinhos de cano que faltou lá. Por isso que nós estamos tudo aqui esperando. Aí o Juninho já está a caminho de casa. Nós já chegamos lá também. E meus amores. Não finalizei, né? O vídeo estava contando da bênção para vocês. De algo inesperado, né? Que eu não esperava essa placa. A gente vai ganhar. É. Vou fazer já uma pesquisa por aqui. De quem faz esse tipo de placa, né? E ver o valor. E passar para a nossa inscrita. Ela já sabe. Eu já agradeci muito a ela. Muito obrigada. Que Deus abençoe, multiplique, prospere grandemente na tua vida. No teu lar, na tua casa. E te dê muita saúde, tá? Muita prosperidade. Em nome de Jesus. E meus amores. Eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Que daqui a pouco o nego chega aqui. E nós já temos que se ajeitar. Para estar indo para casa, tá? O Cainé foi medicado já lá no hospital também, né, Cainé? Eles deram de pirona já lá para ele. Graças a Deus já está melhor. Gente, que a mãe se preocupa, né? O pessoal já sai doida daqui. E foi ligeiro lá no hospital. Mas graças a Deus ele está bem, viu? É. Meus amores. Então passando agora é só para finalizar o vídeo por aqui, né? Meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijos. Que em todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Tchau. Tchau, Cainé. Tchau, Esther. Tchau. É, já peguei, pessoal, os medicamentos para ele também. Passei no mercado. Peguei gelatina para fazer também suco para ele. Vou medicar. Comprei umas coisas ali para ele também, né? Para ele se cuidar. E vamos cuidar bem dele. Então, meus amores, até amanhã. Se Deus nos permitir. Tchau. 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 Até mais, Cainé. Tchau. Tchau.